Bom dia, força-feira. Quem é realmente feliz? De todas as pessoas que você conhece, quem é feliz? Quem você acha que é realmente feliz? Será que as mulheres de sucesso profissional, mas que não tem tempo para ficar com meus filhos, são felizes? Será que os homens, dentro dos seus carros, parados no trânsito, engarrafados, são realmente felizes? Será que a celebridade que fez plástica no mês passado e que vai celebrar seu quinto casamento é feliz? Será que o palhaço que vende hipóteses na praça é feliz? Será que a família que largou tudo para viver no canto é feliz? Será que a dona do apartamento de sonhos é feliz? Será que o terceiro homem mais rico do país é feliz? Será que a felicidade está nas coisas grandes ou pequenas? Será que podemos ver a felicidade ou apenas senti-la? Será que a felicidade é ter ou ser? Mas quem realmente é feliz? Você, você aí, é feliz? Não sou. Eu sou feliz. Eu faço aquilo que gosto, eu vivo todos os momentos, eu sou feliz porque de manhã, quando eu escuto o toque do despertador, o toque do celular, eu me espreguiço e agradeço a Deus por ter acordado, agradeço a Deus porque vou ter um novo dia para fazer as coisas que eu gosto. Eu sou feliz porque eu estou aqui, nesse momento, com vocês. bom dia, beijo no coração, boa terça-feira a todos, seja feliz.